Ai, eu vou tomar pra dormir também. Ai, que brilho, tá linda, Flavinha. As horas, meu velho. De jeito que você quiser. Ó, a roupa, o top fashion da Baiana. Esse top aqui foi o top da minha inscrição. Você foi de garra de cor e tudo? Não, na inscrição? Não, foi daqui pra cima. Foi porque eu tinha tirado as fotos. Aí, do jeito que eu tava, eu fiz o vídeo. Foi daqui pra cima. Fez o vídeo assim? Sexualizando? Não, eu tava assim. Não tava pra ver, não. Era assim, depois eu falava pra ver se eu... É porque eu não tinha foto de biquinho. Aí, né, eles me pediam na inscrição. Aí, as meninas tiraram a foto de biquinho. Esse negócio... Que que é isso? Esse negócio rola, que é a calcinha verra de bandana. Que psicopata louca. Ai, eu me pedi, eu me pedi, eu me pedi, eu me pedi a foto de biquinho. E quem disse que uma das três tinha biquinho? A gente, e agora, e agora, como eu não vou tirar essa foto sem biquinho? Aí, Cláudia fuçou, fuçou, fuçou as coisas. Ah, tem aquela calcinha que parece de biquinho, vamos botar ela. Aí, foi, eu não tinha biquinho. Cláudia, a menina, mora comigo. Aí, eu não tinha biquinho, isso aqui é um top. Isso aqui não é biquinho, aí botei esse top. Uma calcinha dela, velho. Que que isso? O que que saiu isso? O que você comeu lá dentro? É o milho, para a gente comer também. É porque eu sou muito engraçado, cara, muito engraçado. As meninas me tupiram de olho. Passou óleo para dar aquele efeito bronzeado. Ah, era o que eu não vou. E agora eu pensei, amiga, eu tenho que arrumar um dedinho, esconder os bordados. Dá três para mim, isso aí. A Bia pegando meu pipi. Tô pegando o pipi dele. Ela pegou. Peguei, não. Foi só até aqui, assim. Já é a terceira. Aí, a fãs, velho. Ficou vermelha. Ai, não. Aí, bordado, ela chamou estria. A estria se chama bordado, né? Não, é porque era umas vezes, elas, eu sentar, eu só de calcinha em casa, e assim, no pé da televisão. Ah, bordado da estria. É, aí eu não pego a televisão. Aí, elas tiram, aí a gente fica uma tirando um da outra, sabe? Aí, ela, Daiane, quer mais? Ela fica apertando meu juízo. Aí, ela. Juízo? Curitão, minha filha. Aí, ela vem. Amiga, que bordado linda. E eu estava com a calcinha que minha irmã tinha me dado. Não, eu sou que é. Aí, eu, não, mas isso aqui é laicra, né? Aí, ela, não. É bordado linda, sei lá, não olhando pra mim, né? E eu, só, não, isso aqui é laicra, bordado, ficar ficando doida. Ela, não, esse aqui do lado. Aí, mostra as estrias tudo, né? Aí, foi na hora ali. Aí, depois, uns dias, aí começaram, passaram base, pó, olha. E aí, como é que você fez as poses pra foto? Eu fiz assim, só, sei lá, sei lá, fiquei assim, ó. Fiquei assim, ó. Fiquei lá de lado e andei em frente. Aí. Não te ouvi as costas? Riu, sério? Não, não. Aí, eu. Ah, eu. Ah, eu. Ah, eu. Ah, eu. O que foi, amiga? O que que eu me falei? Ah, sabia que eu ia fazer que era sexy, né? Não, foi. Aí, me tirou, né? Aí, menina, vou mandar, vou mandar, vou mandar, vamos fazer o vídeo. Não sei de vez de que braço, menina. E o que você falava no vídeo? Não. Meu nome é Gabriela Novaes, tenho 22 anos. Sou supravejeira de processamento de privacidade, Acho que eu vi direto, só pra mim, sem mostrar. Aí. Foi muito longo, ele? Não, foi dois minutos. O meu foi 40 segundos. É, o meu foi um minuto também. Nossa, o meu foi muito rápido. Eu vou saber quanto tempo foi. Ah, pra mandar. Pra mandar? Não. O meu foi três minutos e meio. Não, foi um minutinho. Não, foi dois minutos. Então, que na hora que eu ia tentar enviar, descartava. Quando eu falava, foi um minutinho, mas era a qualidade. Como era o meu final de semana e tal. O tamanho. Foi. Aí, eu fiz na sacada de casa. É, o meu foi só o rosto falando. O site logo. Fez nada, assim. Tá? Então, eu vou começar com o rosto. Nossos vídeos ficam no site? O meu tá. O de inscrição. Então, que todo mundo fica? Não. Posso. Não, o site de vídeo. É, aquele de vídeo. Ah, tá, tá, tá. Seu cu. É, seu cu. Seu cu. Pensei que tava chorando. Seu cu. Você gravou tão bem, assim. Ficou vermelho. Eu tava se depilando. Aí, eu pensei que tava chorando. Vai, vai, vai. Eu tava naquele dia. Não, pior, pior. Eu mandei, cara, foto de... Pior foi no dia do teste, cara. Eu nunca tinha usado. Pior foi no inferno. Minha menstruação desceu. É minha prima. Não, na hora que você botar o pequeno, você botar o... Isso aqui, isso não. Como era que colocava, né? Aí, eu fui no banheiro. Aí, eu... Pior o quê? O B? Aí, eu nunca tinha usado. Aí, eu no banheiro... Não tinha usado? Não. Só um mês atrás. A menina agoniando, meu juiz, né? E eu do banheiro... Aí, eu... Meu jeito, eu peguei o... Cara, acho que com 7 mil, eu pago mais de 10 anos de academia. Minha academia é 40.